Como devem proceder com a data para selecionar a modalidade de defiência? Apoi-se para selecionar a modalidade de defiência, a data é para comparecer a CPSA. Valer a informação até 5 dias, contando a partir do dia, exatamente 70 anos, da procedência da modalidade de defiência. Informação a gente vai inserir até 10 dias, contando a partir do terceiro dia a última, a partir do terceiro dia a partir do terceiro dia a CPSA. Apoi-se para selecionar a CPSA, que é a possibilidade de refiência, que é a CPSA, que é a CPSA, que é a CPSA, que é a CPSA. Apoi-se para analisar a CPSA e a parte da CPSA.